O telhado era periquito de pirata, cara. É teu amigo, para! Ó, se ele tirava foto com alguém, com algum evento, algum veterano, ele corria pra aparecer, cara. Pra aparecer junto, né? Cês aceleraram, olha os comentários agora. Eu vou ver aqui, ó. Tiago Lacerda, tem de falar a verdade sobre esses caras sim. O telhado é o segundo deputado em índice de popularidade digital. O povo não sabe as verdades que nós sabemos. Quem fez a popularidade do telhado foi justamente os jornais sanguinários. Veja São Paulo. Ele pagava, para, pelo amor de Deus, cara. O telhado pagava pra publicar conta dele? Porra, mano, para. Pera aí. Sempre foi. Quem foi o comandante que mais fez festa na rota? Como é que é? O comandante que mais fez festa dentro da rota. Olha aí, Igor, eu como nunca fui da rota, não sei. Tá, então eu te falo, pode pesquisar. Foi o Telóquio. Foi o Telóquio, justamente pra ter mais gente, pra tirar mais foto. Mas ele pagava pra sair matéria dele? Ô, mas eu vou falar igual o Tropa de Elite, mas você é um anjinho mesmo, né, Felipe? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu só tô querendo que você renda em cima disso. Claro. Eu não sabia mesmo disso, mas eu não sabia que pagava.